Descubra os bastidores emocionantes de trabalhar na rádio Itatiaia com Henrique André. Este vídeo oferece histórias inéditas e uma visão única do mundo da comunicação esportiva. Inscreva-se agora para não perder nenhum detalhe dessa jornada nos estúdios. Te perguntar uma coisa, você falou a respeito, eu acredito que seja o jogo marcante da sua vida, é o 3x2 contra o Bahia, você falou toda a emoção que envolve, tudo isso. Qual é o momento você trabalhando, é o seu pior momento trabalhando ao lado do Atlético? Que jogo você fala assim, se pudesse apagar, deletava. Eu poderia falar muito bem o primeiro clássico da Arena, foi decepcionante perder para o Cruzeiro o primeiro clássico ali, acho que a torcida mobilizada ali, duas torcidas, foi muito legal aquele jogo. Mas eu acho que ele ainda é muito pequeno, perto de outras decepções assim, cara, deixa eu ver, poxa, minha memória é muito ruim. Cara, um que eu fiquei muito chateado foi na Sul-Americana, o Galo começou ganhando do Colom, na Argentina, estava lá, estádio fervendo, de repente assustaram, um respeito gigante para o Atlético, o Atlético volta do intervalo e toma virada. E ali seria um título internacional que ia fazer muito bem ao Atlético, na época até o Rodrigo Santana era o técnico, né? Rodrigo Santana que é o técnico do Atlético, do jogo de amanhã. Do Atlético. Eu liguei para ele hoje, estava conectando ele. Falei, não vem fazer graça com o Galo. Mas eu acho que esse jogo, eu vou lembrar de outros que doeram, esse foi frustrante, mas eu vou lembrar de um que mais doeu e lembrando eu te respondo. Eu passei agora rapidamente aqui no Instagram também, a transmissão ao vivo no Instagram. Gente fica cheio, hein? Muita gente aqui também no Instagram participando, o Wendel falou, esse cara é top, eu também acho. Anderson Olivieri, grande Henrique. Está vendo? Eu tenho amigos com os herentes. Manda meu abraço aí para ele. Valeu. Grande Duque. Valeu demais, Duque. Ele falou assim, o problema do Henrique é quando ele dá ideia de charge. O problema do Duque é quando ele tenta falar. Se ele só desenhasse, seria ótimo. Muito bom. Já esteve aqui, falou muito bem. Sério? Foi muito bom a revista. Social com assessor do lado. O Rodrigo Dias, que está sempre com a gente aqui. Grande Henrique André, eu sou cruzeirense e é o que acabou de falar aqui, admiro seu trabalho. E aí ele faz essa pergunta, que é clássica hoje já, estando na Itatiaia, ela sendo dos mesmos donos do Atlético, facilita para vocês os furos de reportagem. O Henrique já falou, um abraço para Uberlândia, ele está lá em Uberlândia. Que massa. Eu passo aqui quanto está o jogo do América com o Uberlândia, hein? Paulinho Azereda. Vamos, Paulinho. Alegria, alegria. Grande Henrique, um prazer. Paulinho está quase na sua hora, viu, de dormir. Vai dormir. Preocupado de chorar. Eu fui injusto quando eu falei de Inconfidência e não falei do Paulinho. É. Porque foi um professor para mim também, tá? Gente boa demais. Aí eu vou falar de Fábio Vital, vou falar de Renata de Castro, vou falar de Sulimar, vou falar da turma toda, Emerson Rodrigues. Então foi uma turma que me deu muito amparo ali na estrutura, na Inconfidência. O Paulinho está aqui, grande Henrique, é um prazer estarmos juntos novamente, muitas histórias juntos. O Marcos Botelho. O Henrique André é um dos caras mais legais que temos na imprensa milena. Bárbara Kim. Além de ser o nosso melhor contador de histórias, um cara muito gentil. O Igor Oliveira está aqui com a gente sempre também, valeu. O Guilherme Viana, boa noite, acho o contrário, parte da Itatiaia, parte da Itatiaia é o tratamento e a proteção pelo Atlético, é a opinião do Guilherme. O Hudson está lá, mandando um abraço para Bambuí. Grande Bambuí. A gente está aqui, chegando em vários lugares. Centro-Oeste Mineiro. Muita gente agora, você falou que não tinha hater. Quero, quero. Não é nem hater com você não, mas os haters da Itatiaia agora entraram. O Kildare, Franklin está aqui, a Itatiaia caiu drasticamente em questão de lisura. Depois que o Samuel Venâncio saiu, teve o contrato interrompido, eu conheço a turma da Itatiaia. A turma da Itatiaia é muito séria, é todo mundo muito sério. O trabalho lá é muito bem feito. E todo mundo ali trabalha seis dias, se folga um. Então, acho que ninguém vai ali para fazer sacanagem ou para mentir para alguém, para o público. Gente, a responsabilidade de trabalhar na Itatiaia é muito grande. É uma das maiores rádios do Brasil. É a maior rádio do Brasil, um dos maiores veículos do Brasil. É a rádio mais ouvida do Brasil e agora expandindo para as plataformas digitais. É uma responsabilidade muito grande. Pois é. E você chegou nesse momento na Itatiaia? Sim. No momento de mudança de... Até de mindset mesmo da galera lá dentro. Cara, nós vamos agora partir para o digital. Agora, além da rádio, agora tem imagem. Sim. Vamos estar no vídeo o tempo inteiro. E aí você e o Pio entraram numa função que antes não existia na Itatiaia. Tem sido um desafio para você. Que era o setorista digital. É. E ali muita gente falou assim, o que esse cara está vindo fazer aqui? Já tem o Cláudio. E será que o Cláudio vai sair? Esses caras vão dar certo? Cara, eu conheci o maior parceiro que eu já tive de trabalhar junto, que é o Cláudio Rezende. Velho. A gente tem uma sintonia muito grande. Por quê? O Cláudio é o ursão, né? Todo mundo dá vontade de dar um abraço nele. Eu, esse cara elétrico, que gosta de fazer uma piadinha, uma brincadeirinha. Então, foi um casamento muito bom. E a mesa redonda, ela flui. A gente está com edição 90. A gente completou 90 edições. Então, são 90 semanas com o programa. E, cara, qualquer imagem errada que eu já tive do Cláudio um dia... A gente já teve isso, cara. A gente chega... Cara, mudou 800%. Me ajuda aí a apuração. Se eu falar com ele assim, vamos subir no alto daquela antena ali para a gente gravar um vídeo? Bora! Não fala... Ele é à disposição para tudo. Cláudio é fenômeno no rádio. Baita de um repórter do rádio. Eu ensino o Cláudio a editar vídeo nos aplicativos que eu tenho. Ele quer aprender. E eu quero chegar o mais perto possível do conhecimento de rádio dele. Então, a gente se agrega muito. Tenha essa liberdade. A mãe do Cláudio manda mensagem para mim. Manda café. Aí, acabou o programa, ela manda mensagem para ele e manda mensagem para mim. Sabe? Então, a gente criou esse laço muito legal. Então, é muito legal estar vivendo isso nesse momento com um parceiro tão bom. O Caixa, que me acolheu para caramba também. Acho que ele me entendeu ali. Então, a gente formou um trio ali que a gente quer fazer nossa fofoquinha, falar mal dos outros. Somos nós três ali. Sabe? Então, são dois caras que apareceram na minha vida. Foi muito bacana. Eu aqui já peço a sua ajuda para a gente trazer aqui Mário Henrique. Vem, vem. Já foi convidado por muitas vezes. Não, ele vem. Está enrolando. O Mário Henrique é um fenômeno. O Mário Henrique é um fenômeno. É um cara espetacular. E eu vi nas redes sociais agora. É a narração do gol do Cruzeiro. Ele foi muito elogiado na narração dos gols do Cruzeiro. Eu estava com o meu retorno. Eu vi claramente no vídeo que ele estava amargurado. Mas ele narrou com uma emoção de Ville Gozer. Ville Gozer fazia isso. Compromisso com o público, velho. E é isso que eu estou falando. Ninguém ali sai de casa para fazer graça, para mentir para os outros e tal. É todo mundo muito comprometido. Porque é o próprio nome que está ali, cara. Entendeu? E se você fizer errado, você vai embora. Porque a empresa é muito grande. Eu sempre vi isso também do Alberto. O Alberto narrava os gols do Atlético. Ele estava na arena. E é sempre bom ver o Alberto. Ele narrou muito tempo só o jogo do Atlético. Depois que foi tendo essa... Eu sei. Mas depois que ele criou essa identidade com o Cruzeiro, ele narrava os gols do Atlético com a mesma vibração. Eu cresci numa raiva desse homem. Pequenininho lá em Nova Lima. Pô, super respeitoso. Go, 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 Cruzeiro! Aí veio aquela... A voz dele era... E você trabalhar com esses caras. Eu e o Cláudio, a gente levar o Roberto Abras para uma edição da mesa. Bater um papo com o Abras. Um olha para o outro e fala assim, cara, isso aqui é muito caralho. É o cara. O Abras é... Gigantesco. É. O velho é sensacional. Ele é demais. E outra coisa. Então, desde aquela época, esse homem recebe informação. Deveria receber alguma, sim. Só que iam colocar o Abras... Mas é lógico. Ele ficava o dia inteiro. Mas iam colocar o nome do cara na sala de imprensa se ele não tivesse a grandeza e a qualidade do cara, sabe? Então é... A importância que ele tem para o Rádio Mineiro. Eu fui alongando e a sua pergunta mesmo eu não respondi. Mas ali foi um processo. Começou mais... Mesmo em 2021, Pedro Rocha Franco começou a tocar o barco ali. Gente boa demais. Baita chefe. Numa salinha, cara. Duas salinhas. Aí vieram os estagiários. Vieram os contratados. Mas pouca gente. E o projeto já era amplo. Já era ambicioso. A Itatiaia quer se tornar o maior veículo também no digital em dois anos no máximo, sabe? Então criou-se. Teve o nosso novo prédio com essa estrutura retilínea ali. Você já foi lá? Já. Você já chegou lá? Eu ainda não. Maravilhosa. Está convidado. Todo mundo perto do outro, setores próximos. E cresceu. Absurdo. O que a gente viu antes. O que eu vi lá. Eu, Romulo e Castanho, em 2013. Eu falo com o Romulo. Que ele é o dinossauro ali. Ele que fez o código HTML para fazer o sistema da rádio. Hoje ele está lá vendo a galera gastando milhões para investir num sistema que dê qualidade. Então é absurdo. Uma vez eu conversei com o João Vitor. E aí o João estava contando a história depois que os Menin compraram a Itatiaia. E aí na primeira reunião, quando o João já havia sido efetivado ali como vice-presidente da rádio. E aí o Menin reuniu a turma, os gestores e tal. Falou assim, olha, nós temos três objetivos a partir de agora. A primeira é fazer o digital bombar ser espetacular. Ser a referência. Beleza, vamos fazer de tudo para isso. A segunda, fazer o digital bombar muito. Aí a terceira, arrebentar no digital. Era grande, é o grande objetivo deles. É o grande objetivo deles. O Menin, ele não entra num projeto à toa. E ele é muito atualizado. Muito atualizado. Muito, muito. E ele busca aprender. Eu acho isso muito legal do que eu percebi do perfil dele. Mas eu queria destacar uma coisa também. Que a gente fala muito eu e Piu. Mas a gente tem uma retaguarda, gente. A gente tem os meninos do Bruno Furtado que eles são monstruosos. Chego lá, estou no meu computador e chego o Muratório. Matheus Muratório. Esse é o pitbullzinho do Bruno. O tempo todo. Duzentas matérias. Henrique está precisando de ajuda. Túlio Kaiser é a mesma coisa. Sabe? Os meninos são assim. Pedro Leite é assim também. Sabe? Então, são proativos para caramba. Gostam de trabalhar. Ficam ali na cozinha. Saem às vezes também para fazer o especializado deles. Mas é uma equipe, velho. Nada disso é Henrique, Piu. Nunca foi. No início sim, porque era só nós dois. Mas o crescimento, o que é Itatiaia hoje é a equipe, não só no esporte digital, mas também o esporte da rádio, que a gente está parando com isso. Não é mais a rádio Itatiaia, é Itatiaia. Do mesmo jeito que a gente entra para falar na rádio e as pessoas aparecem no vídeo. Então, acabou isso. Ah, o cara da rádio. Então, a gente está fazendo essa convergência para ser uma empresa só. E, cara, a gente tem uma equipe que junta ali e ela é imbatível. Eu já estive na redação ali umas três, quatro vezes ali na Itatiaia e dá gosto de ver. Eu não fui ainda, não conheci. Você fez uma pergunta... E maço, porque eu acho que eu saio de férias sexta-feira e vou ficar um pouco tempo. Você fez uma pergunta antes da gente entrar no ar. Você não tem uma saudade, não, do dia a dia? Cara, talvez numa Itatiaia... Eu tenho saudade da Globo, de trabalhar na Globo, ter a convivência ali e tal. E talvez seja esse o mesmo sentimento que eu sentiria em relação a Itatiaia. Deve ser um prazer absurdo trabalhar naquele lugar. E não é só jornalista, cara. Não é só repórter. Porra, Armando. A Itatiaia levou o Armando, levou a Wanda. Tem o Lucas Vom, que é um baita de um produtor que agora cuida dessa parte também dos vídeos. Gente, há muita gente. Eu vou esquecer o nome das pessoas. Então, tem o editor, tem os editores. Gente, é uma equipe em prol ali e a coisa vai andando. Então, não é à toa. Não colocou dois ou três ali. Há um investimento muito grande para que isso funcione. Então, só gente. Foda. Candidinho coordenando ali também. Candidinho, workaholic. Odeia. Cosa. Tchau, tchau. E aí 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 Obrigado.